Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Vocês estão vendo a televisão aqui, né? 26 de abril de 2019, vamos para mais um Vergonha Alheia? Gente, Lindenberg Farias, depois do negócio do STJ essa semana, resolveu falar. Gente, esse cara está no mundo da lua. Eu não sei, esse cara fumou droga vencida? Não sei. Mas eu vou colocar para vocês verem. Se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações, daquele joia. Eu não sei em que mundo esse cara está não, mas vamos ver o que ele fala aqui depois de comer. Se liga aí. Pessoal, a gente só vai conseguir virar esse jogo quando mobilizar povo nas ruas. Povo contra o governo do Bolsonaro, na defesa pela liberdade do Lula. Chega de ilusões. Eu me lembro que tem gente que diz isso, então olha, Lula... Eu acho bacana que ele fala, chega de ilusão, mas está iludido. Continua. Se entregar, porque quarta-feira a gente vai ganhar o habeas corpus do Supremo. O quê? A gente tem que ter continuado aquela mobilização com Lula ali. Depois de ser assim, não. O DNF-4 vai resolver. Agora, novamente, o STJ. Tem gente com ilusão com o Supremo Tribunal Federal. Olha, sabe quem está com a melhor cabeça? É o Lula. Quem conversa com o Lula diz, olha, nós só vamos conseguir a minha liberdade quando a gente virar o jogo. Na sociedade. Não está a gente nas ruas. Esse tem que ser o nosso foco. Não dá. Essa decisão de hoje aqui para nós, que convardia. Eles alegaram a súmula certa, também entraram na discussão do método. Baixaram a pena para oito anos e dez meses. E tem gente acreditando. Então, dizemos que, olha, em setembro, o Lula vai pedir progressão de regime. Vocês acreditam mesmo nisso? Gente, eles vão correr o DNF-4 e vai correr para julgar aquele outro processo do Sítio de Atbaia. Porque eles sabem que Lula não pode estar livre. Porque Lula falando ao povo, ao coração do Brasil, é uma força muito grande. Um governo que tem uma tendência cada vez maior de desmoralização no meio prazo. E vocês sabem, pessoal, porque a decisão desse STJ era uma. Era anular aquela condenação. Porque o povo, eu quando conto isso fora do Brasil, ninguém acredita. O novo juiz que condenou virou o ministro da Justiça do Bolsonaro. Ninguém acredita. E hoje a Bras, que foi o relator do DNF-4, saiu a notícia nos jornais desse dia, ele contando para amigos que vai ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal de Indicação do Bolsonaro. Então eles vão acelerar o passo para tentar impedir que o Lula saia da cadeia. Porque Lula fora é uma força muito grande. A confiança do povo trabalhador dele é enorme. Agora, para isso, pessoal, nós que somos das direções dos partidos, dos movimentos sociais, precisamos de uma vez por todas entender que o nosso terreno central é o terreno das ruas, das lutas populares. Tem que voltar a se aproximar do povo. E não ficar com essas ilusões, alimentando, deixando o nosso pessoal nessa expectativa cada vez que tem. Não vai ter, pessoal. Esse jogo do Supremo, do STJ, estava na cara o que ia acontecer. Fizeram transmissão. A Globo News colocou transmissão ao vivo. Só dois casos na história do STJ teve transmissão. E os dois foram do Lula. Porque para intimidar... O maior terror, né? É isso que a gente está vendo no País do Escobedo. A gente tem que entender que só indo para as ruas nós vamos conseguir a libertação do Lula. Não, gente. Deixa eu desligar aqui. Gente, esse cara, esse cara devia fazer stand-up. Ele devia deixar a política e aquele programa dele do Lindinho e Vanessa e fazer um stand-up. Porque, gente, absurdo. Primeiro ele fala em ilusão. Ó, para começar. Ele fala em ilusão, né? Mas vocês estão nessa... Pô, ele é quem está na ilusão, gente. Eu não sei. Ele fala em povo. Que povo? Um povo que você tem que pagar para poder ir para as ruas? Um povo que você tem que chamar e falar, toma 50, toma 30, toma um pão com mortandela para sair às ruas? Fala sério. Esse negócio de Lula livre já morreu, gente. Já morreu. Eu acho bacana é a disfarçatez dele de disfarçar dizendo que é contra o STJ. Cara, todo mundo sabe. Ninguém é burro, não. Todo mundo sabe. Ele acha que o povo é otário. Ele acha que todo mundo é igual ele, besta, né? Trouxa, né? Mas todo mundo sabe que esse julgamento do STJ que aconteceu essa semana foi tudo combinado. É tudo combinado. Todo mundo sabe que foi feita a diminuição da pena, simples e unicamente para favorecer Lula. Aí ele vem aqui dizendo que o STJ, como se o STJ fosse o inimigo. Cara, cai na real. Ninguém é trouxa, não. Todo mundo sabe que vocês estão tudo junto. Não adianta fingir que não estão, não. Porque a gente já sabe que está todo mundo junto. Ele fala no povo. Eu fico me perguntando, que aí ele fala, nós temos que sair para a rua. Bom, realmente, você vai morar na rua só se for. Virar mendigo. É o único jeito de você sair para ir para as ruas. Porque não tem povo. Povo. Eu quero ver o povo sair a favor de Lula que nem o povo saiu a favor de Bolsonaro. Vocês lembram? Ninguém pediu. Não veio político. Olha na minha cidade, no meu estado, no meu estado, por exemplo. Não veio político aqui para fazer caravana, não. Eu lembro os mototaxis juntando, todo mundo arrecadando dinheiro para poder montar as bandeiras. Todo mundo se reuniu. Mototaxis, taxistas, populares. Todo mundo se reuniu com dinheiro próprio. Ia lá, cada um dava um pedacinho, fazia arrecadação, montava as bandeiras, compravam as camisas. Todo mundo fez isso com dinheiro próprio. Eu quero ver que alguém fez isso pelo Lula. Bolsonaro internado lá, sem poder levantar da cama, mas nós estávamos na rua por quê? Porque é o povo. Agora, você pagar 50 reais, 30 reais, um pãozinho com mortandela para a galera, para depois dizer que o povo sai nas ruas, fala sério, mano. É muita cara de pau. E achar que o povo é trouxa. Tem essa questão. Eu acho tão... Ele fala uma convicção. Eu falo lá fora e ninguém acredita. Pô, como ninguém acredita, gente? A questão do Sérgio Moro. O cara foi personalidade do ano em uma revista. Acabou de ser esses dias. A gente se foi na Times. Não estou lembrado qual foi. Mas o cara foi homenageado. O cara viaja para os Estados Unidos para orar o tempo inteiro. Dá palestras. É bem recebido. O cara é uma figuraça lá fora. Só o trouxa que acha que ninguém acredita. Ou acha que o povo vai acreditar na não acreditação. Entenderam, né? É um rolo danado. Mas, enfim. Gente, esse cara é doido. É outro que está pegando a doença da Maria do Bugalho. Ou do Rosário. Está pegando a doença. O nome dele é Lindenberg Farias. Está mais para Lindenberg Farinha. Ele deve estar cheirando alguma farinha, algum comento. Sei lá. Não sei. Não dá para entender. Mas eu fico olhando. A cabeça mais centrada é a de Lula. A cabeça mais centrada é a de Lula. Lula é o que taca a corda no pescoço, meu irmão. Falo sério. É muita idiotice do cara, gente. Não. A gente vê essas babaquias e tem que rir. Rir para caramba. Aí ele fala que o governo do Bolsonaro está fadado aí, né? Ao fracasso. A desmoralização. Bom. Vocês até tentaram. Vocês até, ó. Teve fake news. Teve até a ação do Lindenberg Farias. Ele chamou o povo de metralha, né? Final das contas, resultado. Ele é quem acabou de ser condenado esses dias. Presta atenção. Ou melhor, entrou aí na, né? O processo dele saiu do STF porque ele... Tava... Não, foi o Paulo Pimenta esse, né? Não. Ele aqui é improbidade administrativa, gente. Desculpa, eu troquei. Ele foi, né? A improbidade administrativa por conta aí da prefeitura que ele, né? Andou passando a mão no... Então ele pensa que todo mundo é trouxa. Ele pensa que o Zotê besta. Que ninguém sabe da vida pregressa dele, não. O povo sabe, sim. Nós estamos de olho. Aí eu li um comentário nessa página. Aí a pessoa dizia o seguinte. É, você é uma voz... Olha só, velho. Você é a única voz lúcida no meio do PT. Vai ver que é por isso que você não foi eleito a senador. Eleito a senador, gente. Ó o povo, mano. Não, eu tinha que rir. O cara é lúcido e não foi eleito. Ô, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém elegeu esse infeliz aí. Porque ninguém quer esse cara mais, não. Todo mundo tá cansando do PT. A verdade é uma só, gente. Esse pessoal tá perdendo a noção da razão. Estão ficando doidos, loucos. Falam em ilusão, mas eles estão vivendo uma ilusão. E fingem uma briga com o STJ. Todo mundo já sabe. O STJ... Ó, a prova tá aí nesse negócio do Lewandowski antes. Mais do que depressa. Canetar lá a favor do Lula negando o negócio da entrevista. A gente já sabe. Não adianta esconder mais não o Lindenberg. Não adianta fingir uma briga pra enganar o povo, não. Pra fazer com que o povo acredite numa coisa que não existe. Todo mundo sabe que o STJ só não soltou o Lula dessa vez porque ficava muito na cara. Não, gente. Pergunto pra vocês. Coloca aí no comentário. Vocês acham que o Lindenberg tá fazendo a gente de trouxa? Ou ele é doido a si mesmo? Ou ele acha que o povo é bobo? Não sei. Responde aí. O canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Eu tenho que rir, gente.